Fala aí, manos, beleza? Shadow aqui com mais um vídeo de Borderlands 3 pra vocês, dando continuidade a mais builds atualizadas. Pra 2023, eu lhes trago mais uma build de Zane. Uma build de Zane que vai girar em torno aí do Sentinela e do Canhão, certo? Então, pra essa build tu vai precisar da DLC. As builds sem DLC, eu já tenho elas praticamente prontas e eu tô upando elas semana que vem, tranquilo? Casper, dá uma olhada, tem a playlist de builds atualizadas aí pra esse ano na descrição. Bom, assim como a minha última build que eu upei no canal de Fleck e de Amara, guys, essa build aqui eu não recomendo nem um pouco se tu é novo no endgame do BL3 ou com o Zane no endgame. Essa build aqui, além de ser necessário, né, vários itens, várias coisas assim, muito item pra ela funcionar bem, ela é uma build bem difícil de se jogar, certo? Ela é divertidíssima na minha opinião, eu gosto de brincar com ela de vez em quando, mas, falando de maneira realista, por assim dizer, ela é uma build um pouquinho difícil de se jogar, certo? Tu tem que ter noção do que tá acontecendo e saber o que tu tá fazendo. Tranquilo, guys? Então, vamos passar os skill points. Bom, basicamente, a gente vai tá jogando com uma relíquia imortal, então nós não temos por que pegar nada que envolva vida, roubo de vida, regeneração de vida, etc. Por isso que eu não vou tá pegando pontos em Salvation, tu vai querer, basicamente, pegar tudo que é ponto aqui com relação a dano, velocidade, duração da habilidade. Dentre outras coisas, a entrega por drone também é extremamente importante, né, já que a gente vai tá utilizando o Sentinela. E, enfim, eu não tô pegando cadência porque a gente vai usar, o quê? Duas armas, três no máximo. É uma build, literalmente, que gira em torno exclusivamente do Sentinela e do Canhão, certo, guys? Então, nós vamos tá pegando aí os skill points dessa forma. Eu peguei três pontos em bom azar. Sempre que tu for jogar com um class mod que não seja o Spy ou o Sin Dead, eu recomendo que tu colocar o máximo de pontos em bom azar, o que vai ser o caso aqui agora. E jogando sujo é uma skill muito boa. Eu acredito que dois ou três pontos sejam o suficiente. Graças ao class mod eu tô com seis, mas eu coloquei só dois pontos, certo? Nós vamos tá utilizando o Sentinela e nós vamos tá usando 100% do tempo dose ruim. E o Armage Boom. A gente pode fazer a alteração desse Armage Boom pro Armamento Todo-Poderoso em alguns bosses. O Armamento Todo-Poderoso é muito melhor que o Armage Boom. Porém, o Armamento Todo-Poderoso, eu falo desde o lançamento, ele é uma skill que o cara que fez tem que ser deportado lá do bagulho. Porque tu tem um personagem que gira em torno de ter a tua habilidade sempre ativa, e aí tu chega no Armamento Todo-Poderoso e só dá pra usar uma vez por ativação. Isso aqui é uma palhaçada. Mas enfim, não muda o fato que é bom. É um pouco inviável. Mas se tu quiser utilizar pra algumas situações, vale a pena brincar com o Armamento Todo-Poderoso também. Apesar dele não ser tão eficiente quanto o Armage Boom. Certo, manos? E com relação à Árvore do Canhão, que é a segunda árvore mais importante. Mesmo esquema. A gente vai tá pegando algumas skills aqui que fortaleçam dano. Certo? E duração da Action Skill. Eraser é sempre bom. Não há necessidade de pegar nada que envolva regeneração de vida ou munição. Porque como eu falei, nós vamos tá com um de vida e munição não é importante. A gente quase nunca vai atirar. E enfim, eu peguei a última habilidade aqui. Porque... Apesar de ser uma build muito boa, como eu falei, ela é uma build difícil de se jogar. Caso tu caia no chão, uma Plasma Coil com aquela última habilidade da Árvore Roxa. Vai fazer com que tu volte pra luta bem rapidinho, certo? Bom, a gente vai tá utilizando o Canhão então. Com 100 saída, todo inimigo que sofrer dano do Canhão vai tomar mais dano. Isso de qualquer fonte por 6 segundos. É muito bom. Na maioria das vezes o Canhão vai matar, mas caso o bicho fique vivo. Tenha em mente que ele vai tomar mais dano de qualquer fonte em seguida. E aí, o outro addon que a gente vai tá utilizando aqui é o Proliferação. Que vai dar mais cargas pro nosso Canhão. Fazendo com que a gente possa ativar a habilidade mais vezes. E fazer com que o Sentinela dure mais tempo. E quanto mais carga de Canhão tiver. A gente vai ter 5 no total. Maior vai ser o dano do Canhão. Então, tu quer... Na maioria das vezes, se tu for focar mais o Canhão nesse setup aqui. Ter o Canhão sempre em 5, 4, no mínimo com 3 cargas, tá ligado? No mais é isso. Com relação a árvore azul... Na árvore laranja, perdão. Nós vamos tá pegando tempo extra pra duração da Action Skill ser maior. E um ponto em mod de fita apenas. É uma boa adição pra build. E na árvore verde. Eu peguei alguns pontos aqui. Mas fica a teu critério, guys. Se tu quer investir mais pontos na árvore laranja. De repente pegar um Duny Brook. Eu peguei 5 pontos em Adrenalina. E 3 pontos em Escondendo Emoções. Ambas skills não muito interessantes. Diga-se de passagem. Só... Que se eu pegasse alguma skill em outra árvore. Eu ia tá focando... Mais armas e o dano do Zane em si. E o foco da build em especial. Que eu tô passando pra vocês aqui. É exclusivamente o Sentinela e o Canhão. Certo? Duny Brook não vai funcionar pra nenhum deles. Pro Canhão na real funciona. Mas enfim. Não há necessidade. E... Skills que envolvam cadência. Não é interessante nesse setup. Certo, guys? Os pontos estão dessa forma. Eu recomendo vocês passem a árvore roxa e a árvore azul idêntica a minha. E o restante dos pontos. Caso tu queira mudar um pouquinho. Pode, tá? Não fica restrito a seguir exatamente o setup que eu fiz. Com relação aos Guardiões Ranks é bem importante aqui. Certo? Existem três perks de Guardiões que são muito importantes pra essa build. O primeiro deles é Coroado. Sempre que o escudo estiver cheio a nossa habilidade vai voltar mais rápido. Então nós vamos ter mais carga de canhão. Né? O segundo perk de Guardião muito importante é o Ponta Oca. Matar um inimigo com acerto crítico gera uma explosão em torno dele. Essa skill é extremamente útil, cara. Não só pra essa build, pro jogo inteiro. Eu devo colocar algum clipe aí. Tu mata algum inimigo com crítico e os inimigos que estão perto morrem. Isso é Ponta Oca trabalhando. Muito bom. E o inovador, cara. O inovador, por mais que a gente não esteja focando melee nem nada, a gente vai dar um dano absurdo com o Canhão e com o Sentinela. Caso as coisas fiquem vivas ou não, tu pode tirar proveito aí nos próximos cinco segundos, dar um ataque corpo a corpo e dar um dano bem forte, cara. Bem forte mesmo. Tranquilo? Em especial, Coroado e Ponta Oca mais. Então tenha em mente isso. Tu pode estar jogando em qualquer nível de caos. Eu vou estar jogando... Eu não sei se eu coloquei na real o gameplay de M11 ou M10. É possível jogar em qualquer um dos dois. Mas tu se estressa menos no M11, porque não tem papajelo te seguindo, morte, etc. E lembra, a gente vai estar com um class mod diferente dos metas do Zayn. Então a gente quer, basicamente, não se estressar com o nível de caos. Tranquilo? Então, dito isso, então, vamos ao setup, cara. Tu já deve ter percebido do gameplay, é uma build sólida, eu diria. Porém, obviamente, é uma build diferente, né? Não vou dizer que é uma build meta, cara. Como eu falo todo vídeo, isso que é o bom do BL3, tu pode estar buildando de várias formas possíveis e tendo sucesso no endgame desse jogo, né? Diferente de outros Borderlands. Bom, com relação a build, existe apenas um dilema. Se tu quer jogar de uma maneira mais defensiva ou ofensiva. Na maneira ofensiva, tu vai causar mais dano, porém, tuas chances de morrer são muito mais altas. Na defensiva, tu vai causar menos dano e provavelmente tu nunca vai cair se tu jogar da maneira certa, certo? Ah, achado, vai causar menos dano, então não vale a pena. Claro que vale, mano. Tu vai continuar dando insta-kill de qualquer forma nos bichos, então não se preocupa com isso, tranquilo. Bom, seguinte. Tudo isso se dá com relação ao escudo. Tu tem dois escudos. Tu vai querer jogar da maneira ofensiva? Revolter com Iniciação Técnica. Tu vai querer jogar da maneira defensiva? Super Soldier e Iniciação Técnica. Super Soldier foi nerfado, mas ainda continua bom pra essa build. Toda vez que tu usar o teu canhão, tu vai ficar imune por 5 segundos. É muito bom. Vale bastante a pena. Se tu quiser meio que, entre aspas, começar a conhecer a build, eu recomendo mais o Super Soldier do que o Revolter. Mas, falando de maneira realista, o Revolter é o melhor escudo do jogo. Tu pode estar usando. Só lembra que tu não tem nada, tá? Tu não vai ter absolutamente nada pra te segurar de pé. Então, tu tem que estar jogando o fino do fino, certo? É o famoso auto-risco, auto-recompensa, sabe? Bom, com relação ao Class Mod, nós vamos querer um Executor, certo? Sempre que o Zane mata um inimigo, ele ganha precisão. Manusei o dano de acerto crítico, dano de status e chance de status em português. A gente vai estar usando o Executor, porque toda vez que a gente matar, a gente vai estar ganhando dano crítico. Esse dano crítico, apesar de não constar no Class Mod, é de 80%, certo? Então, esse dano crítico de 80% não vai só pras armas do Zane, vai pro Sentinela caso ele crite. E o principal motivo da gente estar utilizando esse Class Mod, esse dano crítico passa pro canhão. O canhão nessa build dá bastante dano, porém, o forte do canhão é no dano crítico, certo, guys? Tu vai querer dano de ação técnica no Executor, e com relação às skill points que ele está buffando, não interessa, sinceramente. Mas a Ampulheta é uma das melhores skills pra se ter buffada. Eu não vou dizer que esse aqui é um God Roll, cara, dá pra achar ele melhor, dá pra achar com dano de área, etc. Mas, tendo um Executor com dano de ação técnica, tu tá feito, certo? Com relação à Relíquia, tu vai querer uma Imortal. Pode ser qualquer Imortal, eu vou estar utilizando Snow Drift, porque nós estamos jogando de Zane. Tu só quer ficar com um de vida pra acionar o bônus das armas, certo? Não tem nenhum outro motivo. Dano de área de efeito, etc. Não é muito importante, tu só quer uma Imortal mesmo, certo? No mais, é isso. Com relação à Granada, tu vai querer uma Pis ou uma Gastical. Nós vamos estar utilizando a Pis porque, além de debuffar os inimigos, quando o Sentinela jogar, raramente, mas ele joga, ela pode vir com o bônus de encerração técnica e aumentar ainda mais o nosso dano, certo? Então, incendiário, corrosivo, etc. Diferente da Gastical, que até onde eu sei, não tem como vir com esses bônus de encerração técnica, tá? Eu posso estar enganado. Tu pode estar utilizando Peixadas também, caso tu queira, também é muito bom. Mas, da minha experiência, eu me mato muito com Peixada, então eu uso a Pis padrão zona. Adoro a Pis nesse jogo. E a Gastical, pelo simples fato de ela ser muito overpower, tá ligado? O Sentinela não dropa com tanta frequência, mas quando eu dropar, as coisas vão morrer bem easy. Escudo já falei, Revolter ou Super Soldier. Com relação às armas, então, nós temos duas armas principais na build e uma terceira para os bosses, certo? Então, a principal arma da build vai ser uma Guardian Angel com o bônus, enquanto tiver menos de 50% de vida, mais dano radioativo. Esse bônus vai estar sempre ativo, porque a gente vai estar com um de vida devido à nossa relíquia. E qual que é o esquema disso? É bem simples. Cara, se tu não saiba, a Guardian Angel é uma arma que, quanto mais longe tu tiver dos teus inimigos, maior vai ser o dano. Não só da arma, mas da tua granada, das tuas habilidades, do que for, tá ligado? De qualquer coisa. Desde que essa arma esteja na tua mão, quanto mais longe tu tiver, mais dano. Então, o esquema, que tu já deve ter percebido no gameplay, é ficar na maioria do tempo com essa arma na mão, enquanto o sentinela mata as coisas, vai marcando ele para matar as coisas longe e vai dando tiro de canhão. Com essa arma, tu vai fazer com que o canhão consiga matar com tiros no corpo, porém, eu sempre recomendo que tu tente acertar crítico com o canhão, porque daí tu consegue o máximo de dano possível. Tranquilo? A nossa segunda arma, mesma coisa, vai ser uma Unforgiven com o mesmo bônus, 50% de vida mais dano radioativo. Tu vai querer uma Unforgiven com mais 432 de dano crítico, que é o máximo. E, pelo simples motivo de que, mais uma vez, se a Unforgiven tiver na tua mão, esse 432 de dano crítico passa para o canhão. Essa é a arma que permite nós dar o untap no Graveward, cara. Certo? E em qualquer outro boss do jogo, desde que ele tenha o crítico exposto, certo? A gente pegou algumas habilidades que, quando troca de arma, aumenta o nosso dano glacial, etc. Isso vai fazer também com que, caso tu fique acionando o teu canhão e trocando para a Unforgiven e dando tiro com a Unforgiven, desde que tu crit, tu consegue fazer um streak usando essa arma para matar, mesmo que não seja o foco da build. Certo? Ok. Essas são as duas principais armas. Uma terceira arma seria uma arma, caso dê problemas, né, guys? Para levantar do chão. Pode ser qualquer uma OP do teu gosto. Radical, etc. Eu uso sempre a Plasma Coil. Gosto muito dela. Tu pode estar usando enquanto está de pé, mas daí não é o foco da build, né? Caso tu caia, o Zen não vai ter dano para levantar, porque a gente está de executor no class mod. Então, tu pode estar utilizando aí a Plasma Coil. E a nossa última arma vai ser uma arma para bosses. Execute é minha favorita, mas tu pode estar utilizando a Eruption. A Execute não interessa o bônus, a gente só está usando a arma pelo que ela faz. Sempre que tu descarrega o Paint e joga, né, recarrega a arma no bicho, ele vai tomar mais dano por alguns segundos. Esse efeito estaca e aumenta o dano de todas as fontes. É outra coisa que a gente vai estar utilizando para solar inimigos, como, por exemplo, o Grave War, cara. E no mais é isso, guys. É uma build difícil de se jogar, que requer um pouquinho de recurso para buildar, mas é uma build bem divertida, cara. Eu gosto muito de jogar com ela e, da minha experiência, é a melhor build de Sentinela no endgame desse jogo hoje, cara. Certo? Tu pode buildar de outras formas, mas eu acho que se tu for dar mais foco para o Sentinela, esse é o melhor setup até então. Certo, manos? No mais, o vídeo de hoje era esse, guys. Vocês conseguem completar qualquer conteúdo do game com isso, mas eu não recomendo tu fazer o Guardian Takedown ou o Emoboros com essa build, certo? Porque, além de ser áreas bem difíceis, não é muito inimigo nessas áreas que tem o crítico exposto, né, em especial os bosses, para tu tirar o proveito. Então, eu não recomendo muito nesses lugares, tu consegue completar, cara, mas tem builds melhores de Zane, que inclusive estão no meu canal aí, é só dar uma olhada para fazer esses conteúdos, certo? No mais, eu espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima, tranquilo? Fui!